Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Há 10 anos, um terremoto devastava o Haiti, deixando 230 mil mortos e mais de um milhão de desabrigados. E entre as vítimas, a presidente da Pastoral da Criança, Zilda Arns, e 18 militares do Exército Brasileiro, que participavam da MINUSTAH, a missão de paz da ONU naquele país. O Brasil comandou a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti por 13 anos. Após o terremoto de 2010, além do trabalho que os militares brasileiros já faziam, as tropas passaram a desempenhar tarefas de reconstrução e de assistência humanitária, com a distribuição de mantimentos e atendimento médico. O Brasil deixou definitivamente o Haiti em 15 de outubro de 2017, com todos os objetivos definidos pela ONU plenamente alcançados. O Ministério da Defesa lembrou os 10 anos da tragédia com uma homenagem aos 18 militares do Exército que morreram vítimas do terremoto. E o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração do novo pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Santos, em São Paulo. A repórter Vanessa Casalino acompanhou. A Santa Casa de Santos é o hospital mais antigo do país. Foi fundada em 1543 e até deu origem ao nome da cidade. Era a Santa Casa da Misericórdia de todos os santos. Mesmo com tanta história, apenas um presidente da república havia visitado o local, Getúlio Vargas. Jair Bolsonaro participou da cerimônia de inauguração do novo pronto-socorro. De acordo com o presidente, as obras tiveram recursos de emendas parlamentares. A participação minha aqui foi mínima. Nós, ao fazer a economia bem andar, liberamos todas as emendas parlamentares. E o senhor me disse que, em parte, a grande parte desse recurso vieram dessas emendas. Então, tivemos um pouquinho de participação. Agora, o atendimento adulto, particular ou por convênio, também ganha reforço. O novo pronto-socorro vai substituir o antigo, que recebe cerca de 500 pessoas por dia. A nova unidade tem farmácia e laboratório próprios. Na prática, isso significa que a espera para um exame de sangue, por exemplo, que levava até duas horas, agora vai levar menos de meia hora para ficar pronto. Além disso, o número de consultórios aumenta de cinco para oito e as salas de coleta de exame e de medicação também tiveram a capacidade ampliada. Uma ala de emergência com seis leitos vai receber pacientes que chegam de ambulância e, em caso de internação, são 18 apartamentos. Com certeza vai melhorar, vai ser muito bom. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto